Quando você conhece melhor o seu paciente, que você sabe se ele já toma um remédio controlado ou não, se ele já tem, como que é essa autoestima, se ele tem vergonha, alguma coisa, você já começa a entender como que ele vai se comportar se você tiver alguma intercorrência. Porque o paciente que faz a hormonização, ele precisa estar preparado para uma possível intercorrência. Todos os procedimentos têm, mesmo uma porcentagem muito pequena, mas tem chance de ter intercorrência. Então, o paciente, ele está preparado emocionalmente para acontecer uma intercorrência justo com ele? Nossa, acontece em um milhão, eu fui um milhão? Vai que o seu paciente é esse um milhão. Ele precisa estar preparado para passar por isso. Então, se o paciente, ele faz uso de um remédio controlado, se ele está tomando vários remédios de tarja preta para emocional, será que ele não está criando uma expectativa irreal aí na hormonização? Então, com a anamnese eu já consigo entender e avaliar isso melhor.